Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos Nesse vídeo vamos falar um pouquinho mais aí da ferramenta Top Boost Eu já fiz um vídeo aí sobre o Top Boost, vou deixar aí na descrição ou nos cards Falando um pouco sobre a ferramenta, como funciona e tal Como você pode ganhar dinheiro com ela E nesse vídeo eu vou mostrar aqui como importar vídeos do YouTube Para quem tem dificuldade, eu inclusive, quando fui importar meus vídeos Tive um pouco de dificuldade para conseguir fazer Então agora nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês Como eu fiz para poder importar vídeos de dois canais meus Então aqui a gente está carregando Aqui lhe apareceu uma pesquisa Se eu responder vai demorar muito A não ser que desse um pause no vídeo Aqui você tem algumas ferramentas Lembrando que estou fazendo esse tutorial pelo computador Pelo aplicativo, não sei como funciona, tem que dar uma olhada lá Aí a gente tem algumas opções aqui Tem postar, comentários, estatísticas, ganhos Aí tem a opção importar Para que serve essa função aqui? Essa função é para importar um canal inteiro Vamos supor que você tenha lá 200 vídeos no canal do YouTube seu Aí se você usar essa opção Você vai importar os 200 vídeos E a partir do momento que você importou tudo E você coloca Quer dizer, a partir do momento que você configura aqui Todos os vídeos que você posta daqui para frente no seu canal Ele vai importar automaticamente Isso mesmo, automaticamente No piloto automático Você postou no YouTube, ele já puxa para cá Então essa função é bem interessante E para quem não quer ficar se preocupando em postar nas duas plataformas Você deixa no automático E a partir do momento que você posta no YouTube Ele sozinho já puxa para cá Então para você fazer isso Para você importar no canal do YouTube Você vai primeiro que informar a plataforma de mídia Que tem Facebook, tem YouTube, tem Twitter Aí como a gente vai importar do YouTube A gente vai selecionar aqui YouTube E daí aqui que vem o lance em que muita gente pode se complicar Que esse foi o meu caso Ele só aceita o canal nesse formato aqui Que tem a opção User aqui Depois da barra da URL principal Que são para os canais mais antigos E tem esse aqui que são para os canais mais novos Como é que você encontra isso aqui Por exemplo, você tem que ir no YouTube Pelo menos foi a arte mãe aqui que eu utilizei Para poder importar corretamente Tá Vou digitar um dos meus canais aqui Deixa eu colocar aqui o Celebrecast Celebrecast Vou pesquisar ele aqui Ele apareceu aqui Aí o que eu faço Eu posiciono o cursor do mouse A mãozinha aqui Em cima Do Do Aqui da Ai Da informação aqui do meu canal Do nome do meu canal E reparem aqui Reparem bem aqui No rodapé aqui Que ele fica um link grande É exatamente esse link Que a gente vai postar lá Repararam lá Que tem um link grande ali Com vários caracteres no final Para pegar esse link O que vocês precisam fazer? Vocês dão um clique com o botão direito Do mouse E cliquem em copiar endereço do link Clicando aqui Quer ver? Se eu abrir o bloco de notas E colar Reparem que ele copiou Este é o link Que o Top Boost precisa Para importar seus vídeos Tá Aí vocês vêm aqui Dá um clique com o botão direito Vai em colar E clica em enviar Só que eu não vou clicar em enviar Porque ele já está aqui Reparem que ele está aqui Reparem que o finalzinho Que ele termina em Q maiúsculo Ele já está aqui Então para não correr o risco De algum conflito Eu não vou clicar em enviar Mas vocês fazendo isso Clicando em enviar Vocês já vão ter o canal De vocês aqui O meu ele diz importando Porque como é muitos vídeos Ele está importando ainda Ou ele diz importando Porque Eu vou Se eu colocar mais vídeos agora Ele vai importar Tá Aqui Quando vocês colocarem pela primeira vez Ele não vai ficar importando Ele vai passar por uma análise antes Alguém lá do Top Boost Vai analisar o seu canal E Vai liberar por lá Tá Aí vocês clicando em enviar também Vai abrir uma janela Onde o aplicativo do Top Boost Vai solicitar permissão Para você Para acessar o seu canal Aí vocês tem que clicar em permitir Aí você vai informar a conta O seu A sua conta do Do Gmail Aí depois que você informar a conta do Gmail Ele vai mostrar os seus canais que tem Aí você clica no canal Que É Que tem a URL Referente ao A essa URL Que seu canal é referente a essa URL Beleza Aí também tem outra forma de postar Vídeos do Do seu canal Você vem em postar Por exemplo Aí você vai em vídeo Tá Aí você pode postar do arquivo bruto Vamos supor lá que você acabou de renderizar ele E você Clica aqui Neste caso O que vai acontecer Você vai fazer o upload de novo Tá Aí se você não quer fazer o upload de novo Você quer simplesmente importar Você vem aqui E cola a URL Do seu vídeo aqui Vocês entenderam? Por exemplo Se eu for aqui Agora que eu estou com outro canal Em My Videos Vou entrar na plataforma Dos meus vídeos aqui Só que aqui ele vai por outro canal Que eu estou logado aqui Tá Lembrando que eu tenho mais de um canal no YouTube Não tem um só Por exemplo Vou pegar o último vídeo aqui É Eu clico aqui Vou lá em Copiar o endereço da imagem Como vocês viram Aí eu venho aqui E colo Tá Deixa eu ver se é isso mesmo Ah não Aqui ele pegou Não pegou O correto Copiar o endereço do link Aqui ó Copiar o endereço do link Tá Cliquei no lugar errado Então vou vir aqui Vou deletar E vou colar O endereço do link Que no caso é isso aqui Aí clico em enviar Ele já vai importar o vídeo Lembrando que o vídeo Passa por uma análise Antes É bem comum Alguns vídeos Não Não serem aprovados Tá Então se você Postou o primeiro vídeo E ele não foi aprovado Não se preocupe Que Isso acontece É normal Tanto que eu tenho vários vídeos meus Aqui que não foram aprovados Ele vai no YouTube de boa Só que quando chega aqui Ele não é aprovado Eu acho que a plataforma Top Boost Ela é um pouco mais rigorosa Que o YouTube Aí por isso Alguns vídeos Ele não Não são aprovados Repare aqui Que eu tenho alguns vídeos Aqui Que esse daqui Foi publicado Tá Esse aqui também Foi publicado Olha lá Aqui já tem um Que não foi aprovado Tá Olha só Publicado Alguns gameplays Aqui Publicado 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 Olha só Então no meu caso Tem bastante Ou outro não Aprovado aqui Em avaliação Em avaliação Então repare Que alguns vídeos Não passar pela aprovação Isso é normal Beleza É isso aí Então pessoal Espero que dê certo A importação Dos vídeos De vocês Se não der certo Escreva aí nos comentários Vamos tentar ajudar A gente não Não vai conseguir Ajudar todo mundo Mas O que tiver meu alcance Aí Eu já responderei Lá nos comentários Qualquer dúvida Então Estamos aí Vamos ficando por aqui Então E até o próximo vídeo Falou